A CIDADE NO BRASIL Os que em ti se foram e os que hão de crer Cantando ao cordeiro uma canção Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior Teu nome é sobre todos Os tronos e domínios, governos e poderes Teu nome é sobre todos E os anjos clamam Santo, toda criação Santo, exaltado és Santo, santo pra sempre Quem foi perdoado e redimido foi Cante ao cordeiro uma canção Aquele que é livre e leva o seu nome Cante ao cordeiro uma canção Cantaremos para sempre Amém E os anjos clamam Santo, toda criação Santo, exaltado és Santo, santo pra sempre O teu povo O teu povo é Santo Santo Senhor rei dos reis Santo Tu sempre serás Santo 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 pra sempre Teu nome é mais alto Teu nome é maior Teu nome é sobre todos Os tronos e domínios Os tronos e domínios Governos e poderes Teu nome é sobre todos Teu nome, teu nome é o mais alto Teu nome é o maior Teu nome é sobre todos Teuравствуйте Teu nome é o mais alto Que eu sonho Teu nome é mais alto Teu nome é o mais alto Teu nome é mais alto Teu nome é mais alto Tu és santo, santo pra seguir o Teu povo grande, santo, Seu rei dos reis, santo, e sofrerás. Santo, santo pra sempre, Tu sempre serás santo, santo pra sempre. Tchau. Tchau.